É safadona, safadinha Dona, safadona, safada É safadona, safadinha Safa, safadinha Safa, safadinha Ela é diferente Tem um papo envolvente Ela é quase indecente É danada, safadinha Ela só quer zoar Gosta de provocar Tá querendo causar É danada, safadinha E deixa ela curtir E deixa ela brilhar É safadinha sem limite Só quer se jogar E deixa ela curtir E deixa ela brilhar Ela tá pronta pra voar É safadona, safada É safadona, safada É safadona, safada É safadona, safa, safadinha Dona, safada É safadona, safada É safadona, safada É safadona, safa, safadinha Safa, safadinha Safa, safadinha Ela é diferente, tem um papo envolvente Ela é quase indecente, é danada, é safadinha Ela só quer zoar, gosta de provocar Tá querendo causar, é danada, é safadinha E deixa ela curtir, e deixa ela brilhar É safadinha sem limite, só quer se jogar E deixa ela curtir, e deixa ela brilhar Ela tá pronta pra voar, é safadona, safada É safadona, safada É safadona, safada É safadona, safa, safadinha Dona safada, é safadona, safada É safadona, safada É safadona, safa, safadinha Safa, safadinha Safa, safadinha Safa, safadinha Você tem três opções Ha, 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 ha!